E aí pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais, trazendo aqui mais um tutorial para Windows 10. Pessoal, é o seguinte, isso aqui é um tutorial muito, muito simples, muita pessoa sabe fazer isso aqui e é uma coisa bem rápida e fácil, só que é o seguinte, também tem pessoas que não sabem fazer, então não vejam os comentários e falam, ah Drac, é um tutorial muito simples, blá blá blá, não, não se preocupe pessoal, porque tem gente que está conhecendo os computadores pela primeira vez, computadores pela primeira vez e tem coisas que estão aprendendo aos poucos. Então eu estou aqui ajudando essas pessoas que estão aprendendo a utilizar os computadores da forma mais simples possível. E dentre elas, será hoje, como você vai aprender a formatar um pendrive. Seria o seguinte, acho que todos vocês sabem como pendrive, só que a questão é, certo, eu tenho aqui meus arquivos, ah, eu queria formatar ele para quê? Formatar para apagar todos os arquivos dele, não só apagar, mas pode até transformar o formato de leitura de arquivos diferente do que ele tem como padrão. Porque, por exemplo, alguns formatos de arquivo, ele lê no Windows 10, mas não lê no Linux, por exemplo. Então vamos aprender a fazer isso. Primeira coisa, pessoal, lembrando, é bem fácil, mas vamos lá. Formatar, bem aqui, ó, tem um disco local D, unidade D USB, que é o quê? É o meu pendrive de 8GB. Aí, o que é que eu poderia fazer? Eu vou clicar com o botão direito, aí bem aqui, ó, possui o botão formatar. Aí eu vou clicar em quê? Formatar. Pronto, vai aparecer aqui uma janelinha do lado, ó, que é, tá bem aqui, ó, cadê, cadê, cadê? Formatar unidade USB, disco local D. Tá vendo, ó? Com isso, vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai configurar as opções que você poderia mexer. Nesse caso aqui, ó, perceba que a unidade aqui de capacidade, ele é padrão. Ele só vai ter uma opção, provavelmente, só vai ter uma opção no seu pendrive, que é a que já vem com ele. No meu caso, 8GB de memória, que aproximadamente fica 7,21GB, certo? E bem aqui, ó, perceba que ele possui sistema de arquivos. Como é assim, Drac, sistema de arquivos? Por exemplo, tem alguns aparelhos, alguns sistemas operacionais, que tem seus próprios sistemas de arquivos. Por exemplo, se você salvar um vídeo no pendrive no formato NTFS, que é esse formato aqui, ó. Só que se você for abrir ele no computador que é Linux, o computador Linux não aparece. Por quê? Porque a estrutura de arquivos do Linux é diferente. Então tem os formatos compatíveis do Linux e do Windows. Mas, dentre eles, o FAT32 é possível ser lido tanto no Linux quanto no Windows. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, simplesmente coloque FAT32 ou SFAT. Na minha opinião, são os melhores. Mas eu vou colocar FAT32. Certo? Outra coisa! Bem aqui, possui tamanho da unidade de alocação. O padrão, que gera muitos pendrives de função, é 4.096 bytes. Só que, caso você não queira colocar isso aqui, pode colocar aqui, ó, tamanho da alocação padrão, que ele vai configurar do próprio pendrive. Só que, é isso. Também possui o botão de restaurar padrões dispositivos. Ou seja, assim como tá no celular, pra poder você formatá-lo e colocar, assim como você comprou, no jeitinho do jeito que comprou, é... Como se fosse pela primeira vez utilizando, você pode fazer a mesma coisa com o pendrive. Só que eu não aconselho fazer isso, certo? Só a formatação já é o suficiente. E por último, você pode colocar aqui o nome do rótulo, que seria o nome do pendrive. E aqui, ó, opção de formatação, que você pode colocar na formatação rápida. Como assim, Drac? Formatação rápida! Simplesmente, você pode formatar de uma forma rápida ou devagar. Qual a diferença? É... Na formatação rápida, ele vai apagar tudo de uma forma simples. Mas, às vezes, tem arquivos, ou até mesmo um vírus, que estão no pendrive, que ficam ocultos, que ficam escondidos no pendrive. Aí, se você desmarcar a formatação rápida, ele vai fazer uma formatação mais profunda no pendrive, entendeu? Eu aconselho você colocar a formatação profunda, que seria sem ser a rápida. Então, eu vou clicar bem aqui, ó. E, ok! Pronto! Vai demorar um tempinho. Geralmente, demora... Dependendo do pendrive, pode demorar o quê? É... Cinco minutos, dez minutos, ou até mesmo meia hora. Oh, God! Sim, demora todo esse tempo. Já a formatação rápida dura poucos segundos. Dura cinco segundos, dez segundos, ou quinze segundos. Mas, a questão é... Quanto mais... Quanto melhor a formatação, melhor vai ficar o pendrive. Então, eu aconselho que eu colocar a profunda, eu vou poder apagar tudo de uma vez. Então, pessoal, tá aqui formatando. Enquanto eu vou me dispersando, eu vou deixar aqui formatando, não tem problema nenhum. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. E, obviamente, se você não acompanha o canal Drac Tutoriais, e quer ver mais tutoriais como este, basta clicar em inscrever-se aí embaixo. Então, é isso. Vejo você no próximo vídeo. Até a próxima e... Falou! Para mais vídeos como este, clique nos vídeos na direita. Se inscreva no canal para acompanhar também vídeos de comédia. E me acompanhe também nas redes sociais, que está aqui na descrição do vídeo. Então, vejo você na próxima. Até mais!